Ah, mas o negócio dele dá selinho agora. O negócio dele dá selinho pra fazer isso, né? É, é porque ela vai ter o risco, sai. Ó, olha pra tela. Deixa eu olhar pra tela. Lá? Ah, olha quem abriu, tá aí pegando. Aí beijou de novo, beijou. Beijou da selinho, não queria beijar mesmo não. Eu neguei. Eu joguei. Eu? Você só quer dar selinho. Ah, é, mas pô, eu tava tentando. Tava pego pra caralho, tá ligado? Pera, vai, ó. Ah, é aquela? De novo. Aí outra. Ele tinha que pegar a outra que tava lá. Aí ela viu. Ei! A Kumi te pegou. Eu peguei toda hora. A Kumi te pegou, galera. Quando saiu, o cabrinho ficou chavecando. Aí a Loura viu, fez? Beleza. Aí saiu. Aí foi cá. Tá ligado? Entendi. Ah, o chat. É, não é galera. Quem tá bêbado ainda? Pior com a cor da esponha. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Eu vou calar aí com outra menina. Pô. Foi não, pô. Foi. Não. Ah, com a outra menina te quero. O Mix tem acabado de beijar a menina. Ele tava querendo comer a menina. Quem? Acabou. Caralho. Peguei suporte. Vai tomar no cu. Porra. Vou jogar o fino, clã. Caralho, tu joga bem de suporte não? Suporte? Ah, pode ir de Blitz Crank. E que? Blitz Crank? Pô, eu prefiro, velho. Eu sou muito um hit suporte. Tá bom, vai lá. Vou de Blitz. Vou banir quem? Que eu banir quem? Eu vou banir o ADC novo, que eu não sei o que que faz. Vão que banem mesmo? Já vou pegar aqui a runa do Blitz, né mano? Do Yoda? O Yoda é troll. É melhor do Ezra, hein? Boa dele. Falta quanto tempo? Tá três segundos. Um que salva. Salva. Que é a build que nós faz na hora. E você tá curado? Tô curado, tô curado também. Vai incendiar, vai incendiar? Já foi. Não dá tempo mais. O Yoda. Ô, a mina ficou ponta. A Ota! Era garota de programa. O Cabrito lá. No lado dela. O Cabrito é garota de programa. Vem pra cá. Ele do lado da menina. Já vi quem é. A leira. A leira. Mas porra, velho. Eu tenho moro pra caralho. Era a miniaturinha assim. Era só o Cabrito chegar. A mina fazia tudo, velho. Tá bom lá. Eu e eu, velho. Cabrito vai atrás. Abraça. Aí sabe o que ele tá fazendo? Olha aí. Aqui é a menina. De boa. Ele beijou. Sabe o que ele fez? É. Ficou. Não! Ficou assim ó. Aí saia. Jura pro Deus. Não tinha como pegar ele. Eu cheguei pra mim. Eu fiz. Aí ela pegou. Pegou. Pegou ele. Desceu até o chão. Beleza. Aí depois o Cabrito vai. Aí ele colocou a mão aqui assim. Aí tirou. Aí foi de novo. Sim. Aí colocou a mão na coxa dela. Aí pirou aí. Não tava. Não tava. Colocou. Jura eu gravei. Vai sair no YouTube. Eu gravei. Aí depois ele pegou e fez. Aí ele olhou. Aí não pegou pra caralho. Sei lá mano. Não. Ele pegou a câmera e saiu. Meu Deus. Tu vai ver no YouTube. Boca de Subela. Você que tava segurando. Eu não tava saindo com ela não. Dá pra gostar da câmera aí agora? Caralho. Isso é normal. Eu tô aprendendo. 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 Vai passar. Mais 10 palavras ou já pega alguém. Ó. Tá sagaz. Tá ficando sagaz. Fala. Eu vou ficar sagaz. O que? Sagaz. Sagaz. É. Vai ficar sagaz. Tá ficando malandro. Caralho. Bora Tiavão. Não. Já vamos agressivar Tiav. Que tipo. Quando tá com esse personagem aqui. Invade aí. Puxa logo o blue do cara lá. Já pra foder ele. É. O blue nasceu em 28. O blue nasceu em 28. Só puxa e vai embora. Puxa. Puxa. Puxa blue. Puxa blue do cara. Vai resetar. Puxa no último segundo. Puxa. 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 Aí. Falei. Caralho. Morreu. Caralho. Vai correr tanto assim? Caralho. Lá vai o outro. Tiavão se matar ali. Mais nada. Já curei ela. Caralho. Morremos. Caralho. Ó. Mix e essa cala aí. Caralho. Caralho galera. Calma aí. Caralho que é foda. Emocionamos demais mano. Era só incomodar. O cara quis roubar mano. É muito carioca. Na moral. Caralho. Aí foi foda. Relaxa Tiav. Tá ligado que isso aí. Tu já vai pegar um nível a mais né. Quando a gente vai pegar um nível a mais né. Se eu chegar aí tu já vai tá dois é o suficiente. É. E o cara lá com duas kills. Duas kills? Caralho. Duas kills. Caralho. Eu grave ele chavecando umas quatro. Conversava. Tu vai apagar. Apagar o que? Vai postar Youtube. Vou. Pereta. Pegou. Porque o negócio era dar beijinho. Cara. A menina. Fez tudo. Na hora de ir embora. Tu lembra da hora de ir embora? Na hora de ir embora ela tava lá sozinha. Não. Eu tava com o cara. Não. O cara tava com outra menina. Ela tava só. Eu acho que eu não lembro. Aquele bicho é naiga. Porra é gay. É. Porque quem tá junto. Tá junto. Eu tava querendo te pegar porra. O cara queria te comer também. Porra. Porra. Poxa. Mas ela aí cara daqui. Eu disse que pague trazer vinte porra. Eu disse que pague trazer vinte porra. Eu disse que pague trazer vinte. Fala. Fala. Eu pensei que ela ia trazer vinte. Não. Mas eu pensei que ela ia trazer o cara velho. Vamos lá pra casa. Pra você ficar com cabrito. Não. Mas eu falei pra ela. Ela disse que ia. Se traje pra casa é horrível. Eu tava com muito pego cara. Tava doidão cara. Tava chapando velho. Quase útil. Já tá forte pra caralho. Vou pegar hein. Pra matar. Pegar morre. Caralho. Aí tu caiu na treta. Vai morrer. Caralho. Que azar do caralho. Vai tomar no cu velho. Vou baixo. Vou baixo. Volto contigo. Caralho. A bot lane. Tá bom. Foi o Sport que pegou. Menos mal. O Sport pegou aqui ó. Caralho. O chefe tá parecendo o pote hein. Tá parecendo o que? Pote. 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 Tá parecendo o pote no teu cu. Pode ir lá farmar. Vou vigiar ele aqui. Ai que vontade mamar. Ué que vontade de mamar. Tem teu. Mixi Ranieri aqui. Pote cara ajuda ajuda ajuda. E nada né. É difícil né mamar. Vamos amanhã. É. Pua chama aqui pô. Ele tá achando com o dinheiro. Pua chama agora. Ele tá achando com o dinheiro. Ele tá saindo voando. Não tá. Ele não tem noção. Esquipe. Como é que é. Ele não tem noção. Pra ele deve ser 100 reais. Tá ligado? Não. O cabrito anda pra ele. O cabrito deve ser 100 reais no máximo. É. É 100 reais cada volta. 10 reais por mês. Eu já sei. Eu vou ligar pras amigas minhas. Ai relaxa. É melhor. É melhor. É melhor. Tá amassando aí né. Não. A quederá. Tá amassando aí né. Isso. Vaza. Vaza. Vaza mesmo Suvela. Boca de Suvela. Vai. Vaza tudo com você hein boca. Manda mensagem. Você já bancou a festa ontem? Manda agora. Ele mandou. Ele mandou. Mandou Raudo. Vai vir ou não. Juro por dia, mostra ai mano, mandou, mandou, mandou. Ai... Ai ela tá triste. Manda, 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 manda. Eeeeeee, peraí! Eita. Um, vai ver, um, vai ver. Essa era, eu tô triste. Tô triste. Ai, ela morou, que eu, ela morou, que eu beijei. É triste. Você viu ela beijando outra pessoa lá, né? Por causa disso, que você tá triste. Que menina f***. Você que é Sofia? Sofia? O que é 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 Sofia? O Travacão? O Travacão? Ah, o Trav? Ah, tu deu estalinho. Caralho, corre demais, mano. Será que a gente mata aí, tu? Mata porra nenhuma. Eu não tô aqui em cima. Ah, filho da p***! Três segundos. Ah, quase que eu dou um socão nele, ele morre. Boa, boa, boa. Morreu, morreu. Nem f***. Ainda volta no tempo. Caralho, velho. Ainda não, velho. Por Deus. Relaxa, a gente consegue. Isso aqui dá uma olhada. Confia, pô. Vamos virar. A gente vai encaixar, é. Mano, o problema de estar ganhando muito assim é que as vezes o cara abusa, velho. A gente vai ganhar no erro deles. Eu botei sim. Posso botar. Que? Olha lá, mano. Ah, não tem como. Isso aí tá chitado. Morri, morri, morri. E aí, bons sexos? Podemos ir CS. CS é bom. Tá agora cervejinha. Vai cervejinha? Vou tomar. Humilde. Obrigado. Acontece, galera. Acontece. Eu vou dar um tibu na piscina, que tá foda. Ai, meu Deus. Se falar que não já tá suando, mentiu. Porra, né? Ai, tirei a camisa. Pronto. Deve ter ficado 10 barra 10. Tchau, tchau, tchau.